Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as novas funções do WhatsApp, funções de escrita, como negrito, itálico e também a função de riscado. Mas nós vamos falar também sobre uma função que muita gente está esperando, que é a possibilidade de fazer chamadas de vídeo pelo seu WhatsApp. E eu vou começar conversando com vocês sobre o recurso de chamadas de vídeo, o que eu acho que é o que mais interessa, não é? E a resposta para essa pergunta, gente, é sim. O WhatsApp deve receber em breve a função de chamadas de vídeo, ou vídeo chamadas pelo WhatsApp. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro. Volte aqui em março de 2016 para dizer, Jefferson, eu já tenho o recurso de chamadas de vídeo. Gente, eu já ainda é 31 de março, tá? Não é 1º de abril. Segundo uma matéria do site alemão Marcel Koffin, se você entende alemão, vou deixar o link aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha lá para conferir. Este recurso de vídeo chamadas pelo WhatsApp já está sim, gente, em testes, e deve chegar primeiro aos usuários do iOS e depois para os usuários do Android. Mas a pergunta é, Jefferson, quando isso vai acontecer? Talvez mais breve do que você imagina. É provável que ainda esse ano, 2016, no segundo semestre, o WhatsApp receba a atualização sim, de mensagens de vídeo, ou de chamadas de vídeo, ficaria mais correto. Mas existe um pequeno problema, pelo menos para os usuários brasileiros. De acordo com a página de suporte do Skype em inglês, que foi até reproduzida em português aqui pelo Android Pit, dá uma olhadinha nessa imagem que eu vou deixar na tela. Gente, de acordo com esses dados, é quase impossível você fazer uma chamada de vídeo através dos planos de dados das operadoras que elas fornecem atualmente a você, utilizando essa tabela. Ou seja, você vai consumir muitos dados de sua franquia para fazer uma única chamada de vídeo pelo WhatsApp. Isso em comparação com os dados do Skype, claro. Agora, se você perceber, você consegue fazer com o plano de dados que você tem hoje, uma chamada pelo Skype, mas quando você vai fazer pelo WhatsApp, a ligação não sai tão legal assim. Ou seja, ela requer sim mais dados, ou internet melhor. Coisa que aqui no Brasil, é complicada. A não ser que para você funcione muito bem o seu plano de dados. Então fala aí para mim nos comentários. Você acha que vai funcionar legal? Sem dúvidas, o recurso é muito bom e muita gente está aguardando ansiosamente para fazer vídeo chamadas pelo WhatsApp, inclusive eu. Mas, gente, nesse vídeo eu vou deixar um alerta. Tome muito cuidado pelo seguinte. Atualmente, já existe um golpe que está sendo disseminado pelos grupos do WhatsApp que promete a você, assim como foi com as mensagens de voz, fazer um pré-cadastro, receber um convite e utilizar o WhatsApp com vídeo chamadas. Recurso que ainda não está disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo para o WhatsApp. E é claro que vão aparecer diversos golpes quando realmente o recurso estiver disponível, prometendo a você convites e coisas semelhantes. Galera, tomem cuidado. Infelizmente, o brasileiro acredita em tudo que vê na internet, no Facebook ou em grupos WhatsApp. E corre logo, clica e tem o seu telefone infectado. E de acordo com a Capra Skylabs que identificou esse golpe, na verdade isso é um scareware. Calma, eu vou explicar para você como funciona. A vítima recebe a mensagem prometendo o cadastro para poder habilitar a mensagem de vídeo chamadas em seu WhatsApp. Ao clicar, você, claro, é direcionado para uma página, onde provavelmente você faz o cadastro, ou seja, informa seus dados, número de telefone e por aí vai. E simplesmente ao obter o seu número de telefone, os criminosos podem cadastrar o seu número, por exemplo, em serviços premium, onde eles vão usufruir e depois você vai receber a cobrança. Ou os dados vão ser descontados do seu plano pré-pago. Não sei se você já percebeu, mas às vezes os créditos somem. E você não sabe para onde eles foram. O serviço provavelmente de mensagens de vídeo no WhatsApp será liberado entre maio ou setembro desse ano. Então galera, pode ser ou não. Não, ficou na dúvida? Voltem até esse vídeo, deixem no comentário, perguntem, que eu confirmo para vocês, tá? É claro, gente, que eu vou gravar sobre isso quando o recurso realmente estiver disponível e instruir vocês a fazer isso da maneira correta. Não cai nessa de você tem 24 horas para fazer, ou se você não fizer hoje e você não vai conseguir. Gente, a pressa é inimiga da perfeição. Antes de baixar ou tentar se inscrever no recurso, me manda um e-mail que eu respondo para você. Ou simplesmente deixa um comentário nesse vídeo. É mais para mim. Mas vamos para a segunda informação sobre o WhatsApp de hoje, que é as novas funções. Essas sim, já foram liberadas de escrever em itálico, negrito ou riscado. Mas foram liberadas, gente, para o programa de testadores do WhatsApp, ou seja, os usuários beta. E se você quiser saber como funciona, como você deixar em negrito, itálico, riscado, basta você acessar o terceiro link, tem três links nesse vídeo, sim, gente, onde você vai acessar o meu blog e lá estou explicando direitinho como fazer. Por exemplo, para você ativar o negrito, basta você pôr um asterisco antes da palavra e um outro asterisco depois para abrir e fechar o negrito. Para escrever no itálico, basta você usar o underline ou um til, se você quiser ativar a função do riscado. Mas você pode acessar o blog e entender melhor do que eu estou falando. Gente, como sempre, esse foi um vídeo mais informativo. Para avisar você da nova função de vídeo chamada do WhatsApp, que em breve estará disponível, mas toma cuidado, porque vai ter muita gente infectada com malwares por causa da pressa. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado das dicas do vídeo. Repassa para os seus amigos, não esquece, clica aqui e compartilha nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, como sempre. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil, não esquece de interagir. Deixa comentário, compartilha e se inscreve aqui no canal. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo, combinado? Até logo, então. Grande abraço, super beijo e tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho